O fígado tem funções importantes em nosso organismo, incluindo metabolismo, desintoxicação, digestão e na produção e regulação de vários hormônios. Responsável por manter os níveis de açúcar no sangue através do acúmulo e da degradação do glicogênio, uma fonte de energia-chave para o corpo. O fígado também desempenha um papel importante no armazenamento e metabolismo de gordura. A gordura do fígado pode surgir de várias fontes, incluindo liberação de tecido adiposo de outras partes do corpo e a criação de novas gorduras a partir de alimentos ricos em gordura e açúcar. Se houver acúmulo ou remoção de gordura de forma desequilibrada, pode levar a uma quantidade anormal de acúmulo de gordura, chamado de esteatose. Fatores de risco da esteatose, como obesidade, diabetes tipo 2, resistência à insulina, síndrome metabólica e predisposição genética, podem levar a alterações metabólicas do fígado, causando acúmulo excessivo de gordura. A doença hepática gordurosa não-alcoólica, ou DHGNA, inclui todo o espectro, esteatose, esteatoepatite, cirrose e CHC, carcinoma hepatocelular. A forma mais grave é chamada esteatoepatite não-alcoólica, que se desenvolve em cerca de 20% dos pacientes, quando o excesso de gordura no fígado é acompanhado de inflamação, causando dano celular. A doença hepática gordurosa não-alcoólica geralmente progride lentamente, sem sintomas óbvios ou visíveis. À medida que progride, pode levar à cicatrização hepática, conhecida como fibrose. A gravidade da fibrose é medida em uma escala que varia de ausência de cicatrização hepática, F0, a cirrose ou cicatrização hepática grave, F4. À medida em que a doença progride sem detecção e intervenção em estágios iniciais, o dano hepático grave será irreversível na forma de cirrose, insuficiência hepática e até mesmo o câncer de fígado pode ocorrer em alguns pacientes. Vários estudos avançam em busca da compreensão sobre a doença hepática gordurosa não-alcoólica para descobrir possíveis tratamentos para pessoas afetadas pela doença grave. Por enquanto, é possível buscar o equilíbrio do acúmulo de gordura do fígado por meio da mudança de estilo de vida, como ingestão de alimentos saudáveis e exercícios. Mas existe a esperança de que um dia, com novos medicamentos, esse acúmulo de gordura possa ser reduzido ou eliminado de forma mais rápida e eficiente, podendo minimizar ou até reverter a lesão inflamatória e a cicatrização associada, reduzindo o risco de cirrose, insuficiência hepática e câncer de fígado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, clique em gostei e compartilhe!